O CAI é o Centro de Atendimento ao Empreendedor. Tem diversas modalidades de apoio aos empreendedores. E uma delas é o MEI. O empreendedor local vai ter o CAI aqui à sua disposição. Nós estamos aqui justamente para ajudá-lo. Bom, para a gente é motivo de muito orgulho receber o CAI aqui na Unison. É bom sucesso. A gente entende que este é um movimento para o nosso bairro. Ele conecta com o nosso currículo voltado à prática, colocado no mercado de trabalho. Então, para a gente é uma continuidade do nosso plano de crescimento da Unison. A ideia de trazer o CAI para cá foi entendendo que o sucesso é um ótimo local para o empreendedorismo, gerando a economia local e gerando empregos.